A publicidade tem a ver em com, em esclarecer como os nossos produtos e serviço vão melhorar a vida das pessoas. Agora, como fazemos isso? Amor, tempo, morte. Essas três abstrações conectam cada ser humano na face da Terra. Tudo que comissamos não ter, tudo que tememos não ter, tudo que em última análise acabamos comprando. E por que disso tudo? Ansiamos por amor, gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte. Amor, tempo, morte.